Os dados mostram que a incidência do câncer de coluterino, de ovário, assim como de endométrio, que é o câncer do corpo do útero, tem uma tendência nos últimos anos a aumentar gradativamente. A hiperplasia atípica é uma alteração no endométrio que predispõe, que aumenta a chance dessa mulher desenvolver o câncer de endométrio. O principal fator de risco é a obesidade. Na gordura, a mulher produz estrogênio. Esse estrogênio, inclusive, ele vai ter efeitos não só no útero, mas é um dos motivos também da obesidade ser um fator de risco para câncer de mama também. Hoje, com o tratamento cirúrgico do câncer de endométrio, a nossa maior repreendação é que se faça pela via minimamente invasiva. A cirurgia laparoscópica, com aqueles cortes pequenininhos, com quatro cortes pequenininhos, a gente consegue acessar o abdômen da paciente, a barriga e, com isso, fazer toda a manipulação para retirar do útero, ovário, linfonodos e qualquer outra estrutura que a gente precise retirar para tratar o câncer de endométrio. O estágio mais avançado vai exigir, além do tratamento cirúrgico, dessa forma, como falei, com laparoscopia, tratamento combinado com radioterapia e quimioterapia também para um sucesso de tratamento. A equipe da Santa Casa aqui está em linha com o que a gente tem feito no Brasil, tanto é que a escolha dos temas foi muito em cima de temas controversos mesmo. Então, o tema controverso não tem ninguém aqui que está certo ou errado. A gente está trocando experiência para tentar evoluir junto. A Santa Casa de Misericórdia de Maceió é um dos grandes centros de oncologia do Brasil, em números, e com certeza, cada vez mais, a gente vai conseguir ser também um dos grandes centros em técnica e qualidade. A intenção dos eventos é essa e é justamente esse congraçamento dos profissionais aqui que a gente consegue fazer com que as coisas realmente melhorem na prática do dia a dia. Então, a gente acaba escolhendo esses palestrantes por eles terem um nível de experiência e virem de centros de excelência aqui no país. Então, são pessoas extremamente preparadas e que abrilhando o nosso evento, que agrega tanto a experiência nossa, através dessa discussão de casos clínicos, que é muito rica, porque a gente mostra o que faz com todas as dificuldades que a gente tem, muitas vezes, em tratar pacientes do sistema único, e como você percebeu, com resultados muito semelhantes ao que é feito lá fora.